Hoje o Tarciso vai receber uma honraria, o título de cidadão osasquense. E eu também trouxe uma homenagem pra ele aqui, ó. Um certificado de honra ao merto de pior ministro pra São Paulo. E você vai receber um ministro, já número 8, ó. E você vai receber um ministro pra ele aqui, ó.